Friburguense e Volta Redonda se enfrentaram ontem no estádio Eduardo Guine pela quarta rodada do Grupo E da Copa Rio 2014. O Friburguense saiu com a vitória por 1 a 0. Jogando em casa, o Tricolor balançou as redes do Voltaço aos 3 minutos do segundo tempo. Com o resultado favorável, o Friburguense chega à segunda posição do Grupo E com 6 pontos, enquanto Volta Redonda cai para a quarta colocação com 4 pontos conquistados. Na próxima rodada, o Friburguense visita o Macaé. A partida acontece na próxima quarta-feira.